E aí pessoal, estamos conversando hoje mais um vídeo do canal Paradoxo E galera, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês aí finalmente, cara Fazia tempo que eu falava desse vídeo um pouco sobre root, sobre o que ele é, como funciona, o que você pode fazer Sobre bootload também, e eu vou explicar tudo de uma maneira simples, beleza, que dê para vocês entenderem Vou usar alguns exemplos práticos e vamos começar primeiramente sobre o que é root Se a gente traduzir root do inglês para o português, ficaria mais ou menos algo como raiz O root nada mais ou menos é do que o acesso ao super usuário Ou seja, você passa a ter total controle sobre as funções do seu aparelho, do seu celular, do seu tablet Seja o aparelho que for Com isso você pode, por exemplo, gravar a tela do seu celular, sem precisar de aplicativos com 5.0 para cima Trocar de ROM, ou seja, trocar o sistema do seu celular Forçar uma atualização de software Por exemplo, você está lá, está com 4.2 Acabou de sair a 4.4 para a versão do seu Android lá, só que está demorando Existem desenvolvedores que podem pegar essa ROM e exportar ela direto para você poder instalar Sem ter que ficar esperando a atualização normal Usar aplicativos hacks, como por exemplo o Freedom e o Lookpatcher Para comprar joias, gemas, dinheiro em jogos E por aí vai, como por exemplo, você poderia fazer uma inversão de memória De instalar aplicativos de fábrica Que é bastante útil para deixar o celular mais leve Deixar o Android mais leve E há uma infinidade de possibilidades que você obtém Assim que você tem acesso ao root Eu costumo dizer, galera, que root é liberdade Como fazer root? Galera, eu preciso que vocês pensem em root como uma porta Pense em uma porta que geralmente está trancada E se essa porta for aberta, igual eu já falei anteriormente Você obtém liberdade, liberdade total sobre o seu sistema Sobre o seu Android Você se desprende do que as operadoras, do que as montadoras, sei lá Geralmente querem que a gente fique preso Como todas as portas, você tem que pensar também que o root é uma porta que tem uma chave, beleza? Existem diferentes chaves para diferentes tipos de portas Porque existem diferentes tipos de aparelhos, celulares, tablets Com diferentes tipos de softwares, muitas variações do Android Às vezes você tem um Android 4.2, seu amigo tem um 4.2 Mas ele conseguiu fazer root como for uma root lá Um aplicativo de root muito popular E você não conseguiu Pode ser que o celular dele seja um LG, o seu seja um Motorola Às vezes pode ser que seja o mesmo celular até e acaba não funcionando Sim, acontece nesses casos Mas você tem que pensar que existem diferentes chaves para diferentes portas Logo, algumas podem funcionar em uns celulares Outros não Em alguns tablets Em alguns androides E outras não Então é muito difícil você ver, por exemplo, aqueles vídeos de Como fazer root universalmente Existem chaves, galera, que sim, são universais Na maioria das vezes são universais Elas vão desbloquear a maioria dos aparelhos Vão fazer root na maioria dos aparelhos Mas nem sempre isso é verdade Porque imagina se existisse uma chave no mundo Que abre qualquer porta, cara Porta da sua casa, do seu carro, do seu armário Seja como fosse Já imaginou uma bagunça que não seria? Então, como existem diferentes tipos de software de androides Existem muitas chaves também E essas chaves a gente poderia chamar de programas ou aplicativos Que você geralmente está lá no seu computador, no seu celular E aí você consegue fazer um procedimento lá E pronto, root feito Algumas dessas chaves, entre aspas, que a gente chama de aplicativos Poderia ser o King root Que é um aplicativo muito bom para você rootar o seu aparelho direto No celular Eu já estarei ele no meu Razer D3 Há uns 5, 6 meses atrás E é muito simples o procedimento de root Algumas partes dele estão em inglês Mas a maioria está em japonês, se eu não me engano Ou em chinês E por mais que pareça complicado Ele tem uma interface toda trabalhada Se você pegar um tutorial na internet Apesar de ser difícil de achar É muito útil E você consegue fazer root de uma maneira fácil, simples E se você quiser remover o root É tão simples quanto fazer No futuro, eu quero ver se eu trago o King root para o canal Existe um outro aplicativo que muita gente confunde Que é o King root O King root é um aplicativo para PC Que você instala E através dele você também consegue fazer root no seu aparelho Só que é uma maneira um pouco mais complicada, beleza? Ainda existe o Frama root Que se você digitar Frama root aí no YouTube O vídeo do tio aqui aparece, é claro Já fiz um vídeo falando sobre o Frama root Alguns meses atrás Acho que um ano e pouco atrás E aquele vídeo não está tão bom a qualidade Porém já ajudou bastante gente Tem umas 80 mil views lá E eu quero ver se eu refaço ele um dia Com mais informação Com uma qualidade de vídeo melhor Porém lá você vai ter uma noção sobre como fazer root Eu falo um pouco da minha experiência lá E aí para finalizar Eu tenho para falar para vocês também Sobre o Tower root, beleza? Quando esse aplicativo foi lançado Tower root Ele prometia fazer root em 100% dos aparelhos Na verdade em 99% dos aparelhos Infelizmente ele não funcionou assim, né? Mas ele prometia root a todos os aparelhos Que fossem instalados E eu falo para vocês Que ele realmente tem uma vantagem enorme, cara Ele tem uma funcionalidade incrível Eu já trouxe ele para o canal Eu vou linkar o vídeo para vocês E na maioria das vezes Era possível então fazer root Só com esse aplicativo Estava no celular Sem problemas ali Fazia um procedimento E você fazia o root Infelizmente apesar dele ter essa promessa de 99% Ele acaba não cumprindo isso Mas não custa tentar, beleza? É claro que esses aí são apenas algumas chaves De uma infinidade de programas De aplicativos Que vocês vão encontrar Existem muitos métodos Como muitos aplicativos Como muitos softwares Muitas maneiras Das mais simples As mais complicadas De fazer root Tanto usando só o celular Quanto usando o PC E o celular Bootlord O que vem a ser bootlord É uma coisa nova aí Para que fazia root antigamente Mas acho que vocês já se adaptaram Vocês tem que imaginar o seguinte Se root é uma porta Imagine que bootlord É uma trava a mais nessa porta Bootlord vai ser uma espécie de interface Que vai permitir você ter acesso ao root Ou seja Para você poder acessar o root Antes você tem que abrir um menu Ou uma interface E o bootlord É a porta para isso Através do desbloqueio Do acesso ao bootlord Você vai conseguir trocar De sistema De ROM A ter acesso ao terminal de comando Do seu celular Isso aí é uma coisa Um pouco mais complicada Do que o root Porque só se você desbloquear o bootlord Você vai ter acesso Para valer ao root Vai ter acesso A possibilidade de fazer o root Beleza? Alguns aparelhos mais recentes Como os da Motorola Da Sony Da LG Eles já vem com o bootlord bloqueado O bootlord Igual eu falei para vocês Imagina que seja um menu Beleza? Uma trava a mais Uma porta ali E aí você precisa ter acesso Ao bootlord Só que você precisa destravar O acesso ao bootlord Antes de poder destravar o root Então Em alguns aparelhos Como o da Motorola Da Sony Da LG Ele já vem bloqueado Hoje em dia o bootlord Antigamente isso não acontecia tanto Você não via o bootlord bloqueado Hoje elas tem uma proteção a mais Com isso As operadoras Na verdade as montadoras Tem uma proteção a mais Com isso Porque tecnicamente Se você desbloqueia o bootlord Você está assumindo Que você não quer mais O software deles Que você vai modificar Que não está bom Então eles meio que dificultam O processo para a gente Rutear Para a gente ter acesso A mais funções Beleza? A Motorola A Sony A LG E algumas outras empresas Sempre disponibilizam Um método para você Estar desbloqueando o bootlord Você pode ir no site delas Lá Em um site específico De cada uma E ver E algumas empresas Facilitam mais A Motorola O procedimento Eu diria que é mais simples A LG É um pouco mais complicado Com relação a isso Mas Elas tem participação No desbloqueio Do bootlord Do seu celular A maioria das vezes Eu falo isso porque A Motorola mesmo Você tem que ir no site delas Fazer um cadastro Lá Ou se você não tiver O cadastro ainda E pegar uma espécie de código De senha lá Para poder começar Realmente a fazer isso Então vai desde Das métodos mais simples A os mais complicados Só para o desbloqueio Do bootlord Então Pense que você tem Uma porta lá Com menu a mais O bootlord Essa trava É uma coisa simples Tá de entender Só que Pode ser tão fácil Quanto tão difícil É o mesmo caso Do root lá Desbloqueio do bootlord No caso da Motorola Da Sony Elas mesmas são responsáveis Por parte do procedimento E É uma coisa legal Porque pelo menos Você tem uma segurança Da gente que está vendo O método certo Uma vez que você Desbloqueou o bootlord Acabou É só achar um aplicativo Que faça root No seu celular No seu Android E no seu aparelho Para Lox Existem perigos Existem riscos Se eu fizer root No meu celular No meu tablet Como que é Pode dar problema Não vai Cara estou com medo De fazer root Eu posso fazer Sem problemas Sem riscos Seguinte galera No momento que você Faz o root Automaticamente Você perde A garantia do seu aparelho Ou seja Qualquer problema Que der a partir daí O problema é seu E a assistência Mesmo que seja Garantia estendida Não vai fazer nada Por você Beleza Isso aí Eu vou falar para vocês Que existe uma exceção Cara Eu já vi uma vez Um aparelho que acabou De sair da loja Três dias depois Já estava root Deu um problema Na câmera A câmera estava Com algum problema De módulo Não foi por culpa Do root Era uma coisa De fábrica E o aparelho Conseguiu voltar Para a loja Sem problemas Foi trocado E eles não fizeram A análise binária A análise binária Que eu falo Por exemplo Você rootou O seu aparelho Eles tem como Saber se o aparelho Foi rootado Ou não Por mais que o celular Seja trazido de volta Ao estado normal Então Eu diria que Não é 100% Das vezes Mas estou falando Para vocês Fez root Perdeu a garantia A assistência Não vai se virar Por você Beleza Tenha isso em mente O ato De fazer root Em si Não oferece Problema nenhum Não oferece riscos Você não vai perder O celular Se você fizer O passo a passo Do tutorial Que você estiver vendo E a menos que Você está fazendo Root lá E você está Com a bateria em 2% Cara Não faça isso Se você estiver fazendo root Deixa a bateria Em pelo menos Uns 80% lá Porque interromper O procedimento De roteamento Desbloqueio de bootlord Não é uma coisa Muito segura E aí seria Burrito da sua parte É bom você estar Ciente Desse tipo De coisa Beleza Além do que Se você está vendo O tutorial lá O tutorial do cara Deu certo lá Bonitinho Por que o seu Não daria Então Passo a passo Do tutorial É sem problemas Provavelmente Você vai conseguir fazer E não vai ter problema nenhum Se você perdeu O seu aparelho Ou não Fiquem despreocupados Que não vai acontecer Esse tipo de coisa Mas como eu falei Para vocês Se o procedimento For mal feito Vai que acontece Se você viu um tutorial Meia boca lá Ou começou a ver o tutorial E quer fazer de uma vez É uma coisa Que eu não recomendo Alguns sites Por exemplo Android Pitch Se não estou enganado Eles recomendam Você ver cada tutorial Pelo menos duas vezes Antes de você tentar Para valer fazer root Porque você viu duas vezes Aí você tem uma noção Ou pelo menos Vê o vídeo todo Vê o tutorial todo Lê tudo Aí beleza Entendi Agora eu vou fazer É uma situação de segurança Porque afinal Você está mexendo Com o sistema Do seu aparelho Vai que dá algum problema E você acaba causando Um dano sério Pode acontecer De danos sérios aí Que na maioria das vezes Dá para a gente reverter Como por exemplo O loop infinito Que é o clássico Fica só no logo Da Motorola Ou no logo De alguma empresa Da Sony Da LG Isso aí geralmente Dá para resolver É um problema sério Mas dá para resolver Mas existem problemas Também que você Não vai poder resolver Caso acabe Dando algum bug Você acabe Fazendo alguma coisa Errada no tutorial Então os danos São dentro de coisas simples A coisas complicadas Que podem ser resolvidas Ou quem sabe Até a perca Do sistema Do seu aparelho E eu não estou brincando Beleza Quando eu fiz um vídeo Sobre root Eu acho que No tor root Eu até mencionei Que se o seu aparelho Virar um game boy Eu não me responsabilizo Por isso No vídeo de hoje Eu estou dando Uma introdução Sobre o que é root E eu pretendo Daqui para frente Ensinar a fazer root Então esse vídeo Tem que estar aqui Explicando o que Significa cada coisa Dando para vocês Uma noção Sobre o que root é O que pode causar E as possibilidades Que ele vai te dar Mas acreditem galera Fazer root É uma sensação De liberdade Vale muito a pena Eu falo isso Porque todos os aparelhos Android que eu tive até hoje Que foram 3 celulares 3, 4 celulares Todos foram rootados Eu não me arrependo De ter feito root Em nenhum deles Já ajudei a fazer Vários roots Tanto pessoalmente Quanto por vídeo Já fiz root até Pelo WhatsApp Para vocês terem uma ideia Já ensinei meu amigo Fazer root pelo WhatsApp No tablet dele E funcionou Então root cara É uma coisa muito legal Muito libertadora Tem os seus riscos Tem os seus riscos Você tem que estar atento Certo? Mas um pouco de atenção Cautela ali E conhecimento Nunca é demais Eu quero que vocês deixem Qualquer dúvida Que ficou desse vídeo Para mim estar respondendo Em um outro vídeo Sobre dúvidas Deste Beleza? Eu quero recomendar também O vídeo do Mr. Zureta E o do Sinclair Miranda Que eu usei como referência Para isso E as demais fontes Eu vou estar deixando Aí na descrição Vejam esses dois vídeos Dêem uma olhada Nas referências Nas fontes Porque é bastante interessante Pode ter uma informação a mais Eu espero que vocês tenham curtido O vídeo de hoje Qualquer dica Dúvida Sugestão Ou comentário É só estar deixando Aí embaixo Esse aí foi o vídeo de hoje Mantenha calma Joga em jogo Falou E até mais Tchau Tchau Tchau